As coisas desse mundo, mas me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como o vento derramado entre as feridas Que me cura, que está pra alegria O teu perdão é tudo o que eu preciso Por a minha alma resta o meu sorriso E quando tu chega, fica tudo colorido Fica tudo colorido Mais outra vez Mais outra vez Mais outra vez Como na primeira vez Mais outra 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 vez